Dizem que eu ataco negros. Onde você tem um vídeo meu, um áudio atacando negros? Eu acho um descendente mais leve lá, pesado a sete arrombos. Eu acho que nem pra procriadores serve mais. Nem pra procriadores serve mais. Seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Pronto, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Pô, você riu que meus filhos foram muito bem educados. Assim como Diz, que eu ataco mulheres. Onde tem um áudio meu atacando mulheres? Olha, jamais eu tô pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse, eu te dou outra. Dá, 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 eu te dou outra. Olha, o que é isso? Você é uma analfabeta. Tá aqui o Diário do Congresso, 2 de abril. Mas você é uma idiota. Você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde isso daí? Eu tô falando. Você tá censurado. Eu tô cagando pra você. Cagando pra você. É verdade o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque é engravida? Eu não empregaria com meu salário. Eu não empregaria com meu salário. Eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Tem muita mulher que é competente? Muito mais... Não sou homofóbico. Agora gostar de homossexão? Ninguém gosta, ok? Ninguém gosta. A gente suporta. É coisa de viado que estão fazendo. Sempre pregui a união de todos nós. Minha mulher tem que se englobar. As nebulias. As nebulias. E até com... Hoje, o presidente desapareceu. A minha especialidade é matar. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista. E nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Uma só bandeira, um só coração verde e amarelo. A minha continência, a bandeira americana. Por questão de coerência, eu quero saudar o buchado. Sempre combati a corrupção. O seu principal dirigente condenado pelo Mensalão... O PP é o partido. Tem 30 nomes no Supremo Tribunal Federal. Presidido por Pedro Correia, que foi preso. Você quer que eu faça o quê? O senhor estava num partido que tinha José Janeno como líder. Tem gente mais cabrosa lá ainda. E o senhor acha normal conviver ali na liderança? Olha, não faltaram oportunidades. Petrobras, gente demais... Não foi só a gente que meteu a mão na Petrobras. Foi de vários partidos. Eu estava solteiro naquela época. Esse dinheiro do auxílio-moradia, eu usava para comer gente. A certeza que vocês terão que eu serei realmente não mais um capitão do Exército, mas um soldado do Brasil. Eu sou favorável à tortura. Você sabe disso? O único parlamentar que votou nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas. Muita gente chegava cedo, até fazia um café para os patrões ali, não chegou mais. A preferência acabar com o sindicato no Brasil. O trabalhador um dia vai ter que decidir, menos direito e emprego ou direito e desemprego. Meus filhos todos atiraram com cinco anos de idade. Esse ECA tem que ser rasgado e jogado numa latrina. Fotos de Bolsonaro ensinando uma criança a fazer o sinal de um revólver. Por exemplo, eu fui o único a votar contra a proposta de menor condição do Antônio Carlos Magalhães, que criou o fundo de combate à pobreza. João 8, 32. Está bem claro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade, e a verdade, e a verdade, e a verdade...